Após 21 meses, temos uma boa notícia para quem pensa em comprar um veículo usado. Abril foi o primeiro mês após esse período que registrou uma queda nos valores dos veículos. Apesar de pequena, de apenas 0,47%, já é o primeiro indicativo de um novo momento no mercado. Depois de 21 meses seguidos de alta, o mercado espera um arrefecimento nos preços dos carros usados no segundo semestre. Por outro lado, os automóveis novos e as motocicletas seguem alta. Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, utilizado para observar tendências de inflação divulgado pelo IBGE. Outra informação interessante foi o gasto dos consumidores com transportes em abril, que subiu 1,91%, alta influenciada principalmente pelo aumento dos preços dos combustíveis. Esse é o mais novo canal de vídeos do portal Mecânico Online. Acesse mecaniconline.com.br e confira a matéria completa. Aproveite agora para fazer sua inscrição em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.